Boa tarde a todas e a todos que estão agora a entrar no webinar. Eu sou o Pedro Horta da Zero. Neste webinar convidamos-vos a assistir aqui a uma conversa e também a participar à volta da desflorestação e do consumo a várias escalas, à escala do comércio internacional, mas também quais são os obstáculos a um consumo informado e consciente. E por isso temos duas convidadas para falarmos sobre estes tópicos. Temos a Rita da Plataforma Troca e a Sra. Correia da DECO. A DECO é talvez dispensa apresentações, é a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. É uma associação privada de utilidade pública sem fins lucrativos. Tem sede em Lisboa e está representada em todo o território nacional por certas estruturas regionais, no mínimo Norte, Centro, Ribatejo, Oeste, Alentejo, Algarve e Madeira. A DECO foi fundada em 1974 e conta já com mais de 370 mil associados. É a principal referência em Portugal na defesa dos direitos dos consumidores. A Plataforma Troca já esteve connosco no último webinar também sobre este tópico da desagestação. É um coletivo de cidadãos preocupados com o rumo do país, da Europa e do mundo, mais especificamente naquilo que se relaciona com o comércio internacional e estão ativos desde julho de 2014. Defende a decidadania através da prática. Começa pela tomada de conhecimento, seguida pelo debate, pela partilha, pela publicação e divulgação de informação, pelo conforto e confronto, pela experiência e pela exigência de tomadas de posição e pelo crescimento do poder político. Passa às incongruências sistémicas, às políticas nacionais, europeias e mundiais e a opções desastrosas que não têm em consideração o cidadão e muito menos a sua opinião. Escolhendo o debate de assuntos que lhe dizem respeito, dadas as implicações diretas na sua qualidade de vida e na preservação do planeta. A plataforma é uma referência em termos de azelar pelo comércio internacional justo e tem acompanhado de perto tratados como o E-Mercosul, vamos falar neste webinar. O formato deste webinar vai ser semelhante aos outros. Vamos ter pequenas apresentações e depois seguimos com uma conversa à volta desta temática. vocês têm na parte de baixo aqui do Zoom um campo para perguntas e respostas, é aí que devem colocar as vossas perguntas e atempadamente nós vamos responder por escrito ou então vamos colocar essas perguntas no desenrolar da nossa conversa. Numa primeira instância, eu vou apresentar um pouco aquilo que é o regulamento de desflorestação ou o regulamento para produtos livres de desflorestação que estará para breve a sua adoção prevê-se que em maio de 2023. Este foi um bocado o mote, já no outro webinar, que nos abriu a oportunidade para voltarmos a falar sobre a desflorestação e o impacto do consumo na desflorestação global. Só para pegar aqui o ecrã. O que é que levou ao debate deste regulamento e é o que também nos traz aqui? É o facto de continuarmos a ver um grande impacto nas florestas mundiais derivado do consumo de vários blocos económicos, incluindo a União Europeia. Estima-se que cerca de 420 milhões de hectares de floresta foi perdida entre 1990 e 2020, isso são dados da FAO. 90% da desflorestação global é sobretudo, o principal fator é a expansão agrícola, portanto a produção de bens alimentares, sobretudo. 10% a 16% da desflorestação tropical é da responsabilidade do consumo de União Europeia. Portanto, o que nós vemos, apesar das tendências, nas últimas décadas, ser uma diminuição da desflorestação, especificamente na desflorestação tropical ainda vemos padrões de aumento. Para adreçar este problema podemos olhar em várias frentes, uma poderia ser a mudança dos padrões de consumo, só que aí há várias dificuldades. Aqui tem, por exemplo, o dado dos dados da soja, estima-se que cerca de 90% da soja que é consumida está escondida nos nossos produtos porque acaba por ser soja consumida indiretamente através de ração para a produção de carne. O óleo de palma é também um ingrediente comum nos nossos produtos que têm algum nível de processamento e nós, enquanto consumidores, muitas vezes não temos essa informação a priori, temos que procurar alguns escondidos no rodo. Uma outra vertente é o combate ao desperdício alimentar e há muito para fazer. Mesmo na União Europeia, cerca de 20% dos alimentos produzidos são desperdiçados. Não só, é claro que é sobretudo nas plataformas retardistas e no final de linha, mas mesmo no processamento e na colheita há grandes perdas, estima-se que pode-se chegar a cerca de um terço do desperdício e este é um dado interessante que a União Europeia acaba por desperdiçar mais alimentos do que aqueles que importa para o bloco. Uma outra via de ação é incidir especificamente sobre as cadeias de abastecimento e tentar que sejam livres de desfrustação e é aí que entra o regulamento de produtos livres de desfrustação que estará brevemente para ser aprovado. Foi uma proposta da Comissão Europeia em 17 de novembro de 2021, acabou por haver um acordo provisório no final do ano passado e entrará em vigor, possivelmente já no próximo mês. Tem havido alguns atrasos na adoção, mas possivelmente no próximo mês já estará em vigor. Quais são os objetivos deste regulamento? Os principais objetivos é afastar estas mercadorias, um conjunto de mercadorias-chave, assegurando que não há desfrustação a partir desta data, que é 31 de dezembro de 2020, que tem a ver com alguns acordos que houve em termos de paragem de desfrustação, até mesmo nos objetivos de desenvolvimento sustentável. É monitorizar a entrada e saída do mercado da UE, não só a entrada, mas também a saída, bem que, como vou falar um bocadinho mais adiante, o foco é sobretudo a entrada. É um conjunto de produtos e mercadorias associadas com maior potência de desfrustação e degradação das florestas. E depois verificar a eficácia deste regulamento e mitigar alguns efeitos possivelmente não visados. E como é que o regulamento pretende então fazer isto? Irá listar uma lista de mercadorias presentes no anexo 1, onde estão incluídas para já madeira, o alí de palma, a soja, o café, o cacau, a borracha e o gado bovino. Irá criar um mecanismo de restriabilidade através da responsabilização dos operadores, num processo de vida de diligência, e também dos produtores, na questão da geolocalização das parcelas de produção, que acaba por congregar um conjunto de informação relevante destas mercadorias, juntamente com uma avaliação de risco e medidas para a sua mitigação. Vai caber depois aos Estados-membros, designadas entidades competentes, que vão conduzir estas verificações de conformidade com o regulamento, baseadas numa classificação de risco, que será posteriormente feita. Inicialmente, todos os países e regiões vão estar classificados como risco normal, e depois vai ser referido os velhos graus de risco, o que vai condicionar o nível de escrutínio e de fiscalização que tem que ser feita às mercadorias na entrada e na saída da UAN. E depois há revisões previstas após um ano, dois anos e cinco anos, da entrada em vigor para verificar uma série de aspectos, incluindo a inclusão de outras mercadorias, outros ecossistemas. Que oportunidades é que a legislação pode abrir em termos de novidade? Isso que é uma legislação que pioneira em termos de um bloco, legislar o seu próprio consumo e controlar o seu próprio consumo e as mercadorias associadas. Vai implicar um rasteio ao nível da parcela, reprodução, através de georreferenciação, e a devida diligência terá um conjunto de informações que poderão aumentar a transparência significativamente às cadeias de importação e exportação. As empresas vão ter que produzir relatórios públicos e os Estados-membros e a Comissão também vai publicar normalmente essa informação, o que pode ser uma fonte de informação muito importante para percebermos quais são os impactos que estão associados. Também vai haver uma lista pública com todas as infrações ao regulamento, com a discriminação das empresas que estão associadas, a datas, atividades, o que permite também que haja, por exemplo, campanhas por parte dos consumidores para executar determinadas empresas que possam recorrentemente atar a infração da legislação. Há uma possibilidade de expansão do âmbito do regulamento. Durante o ano de entrada em vigor vai ser avaliado se podem entrar ou não as outras terras frustradas, que incluem vários biomas que estão em risco atualmente. O milho e os biocombustíveis podem ser incluídos após dois anos. Vai ser avaliado também isso e também o papel do setor financeiro vai ser aferido. E a possibilidade de inclusão de outros ecossistemas para além das outras terras frustradas. Em termos de riscos, existem algumas lacunas da lei. A crítica das organizações, defesa do ambiente e dos consumidores são várias. Apesar de reconhecermos que é uma lei pioneira e não vai conseguir regular tudo e resolver tudo. Terão que haver regulamentos acessórios também para dar-lhes uma maior eficácia. Mas algumas podemos considerar que é não inclusão imediata de ecossistemas como é o Elchac e o Serrat, porque já existem dados suficientes que mostram que existe degradação derivada da produção destas mercadorias que já estão visadas no regulamento. Também houve a crítica da não inclusão do milho, porque existem também já dados suficientes que permitam aferir que é uma mercadoria de risco. O risco aqui é algo que já está a ser observado até em alguns territórios, que é a deslocalização da produção de ecossistemas que estão produzidos, dos tais, para os biomas que atualmente estão desprotegidos. E neste intervalo, quando se faz a definição de inclusão ou não destes nove biomas, pode haver danos muito significativos nestes biomas e nas comunidades que vivem nesses territórios. A definição de degradação florestal acaba por ser, criar aqui uma lacuna ou uma oportunidade de não incluir aqui a conversão de florestas em regeneração natural para plantações florestais. Acaba por proteger as florestas primárias, mas florestas secundárias poderão estar protegidas no âmbito desta definição, o que deixa vulneráveis várias zonas, incluindo zonas florestais europeias, acho que nós temos muito pouco de floresta primária, mas poderíamos ter alguma proteção de florestas e regeneração natural. O diploma acaba por identificar e sugerir que os operadores, principalmente os grandes operadores, desenvolvem um esforço para apoiar os fornecedores, sobretudo os pequenos produtores, mas não é uma obrigação. Portanto, existe aqui um risco dos pequenos produtores estarem desapoiados para fazer uma transição necessária para estarem em conformidade com o regulamento. E acaba por não haver um assumir em termos de medidas de que a remuneração justa e o fator pobreza estão aqui na raiz do fenómeno da desflorestação. Infelizmente, o regulamento também não prevê que tem um recurso legal para compensações a pessoas e comunidades que foram usadas diretamente. Existem mecanismos de denúncia às autoridades competentes, portanto, em cada Estado-membro, e pode haver recurso judicial no caso de haver questões à legalidade da atuação dessas autoridades competentes, mas não existe recurso direto em termos de compensações de pessoas ou comunidades lesadas nos locais onde há a produção destas mercaderias. Aqui, a existência do próprio regulamento pode criar aqui uma situação em que existem existências simultâneas de duas cadeias limpas e sujas, ou seja, as cadeias que abastecem a UER acabam por se acomodar ao regulamento e retirar o seu impacto na desflorestação, mas depois existem outros blocos importadores, como é o caso dos Estados Unidos, da China, da Índia, que não têm uma regulamentação tão exigente, o que pode levar aqui a uma existência simultânea destas duas cadeias, até mesmo com os mesmos operadores. Há aqui um risco em que o regulamento reconhece e que chuta um pouco para as cooperações e para as parcerias para tentar resolver isso. Portanto, aqui o regulamento acaba por falar em parcerias com países produtores, mas acaba por não definir como é que isso vai ser feito e a Comissão Europeia irá fazer uma regulamentação mais abrangente desta terceira ferramenta nos próximos meses. Em termos de desafios, o desafio de implementação e aplicação existe em muitas incógnitas, visto que é uma lei que é um regulamento relativamente inovador, bem que já existem experiências com devido a inteligência, estava a falar com a Grita há pouco, que já dão alguma robustez à aplicação de alguns princípios do regulamento, a implementação e a aplicação vai levantar várias questões e dificuldades. Começando com a classificação de risco dos países ou parte de países, que ainda não está muito claro exatamente como é que será feito, há um conjunto de critérios, mas vai depender de toda uma estrutura de avaliação ideal, porque se prevê que os países com maior risco a Comissão vai interpor diretamente e com outros Estados-membros junto desses países para tentar arranjar formas de melhorar a sua classificação, o que indica que pode ser um processo moroso, difícil de avaliar, muito assento na diplomacia também. Portanto, pode haver aqui um desafio na classificação de risco. Os Estados-membros vão ter de designar uma ou mais autoridades competentes para a fiscalização, até seis meses da entrada em vigor do regulamento, mas dadas as diferenças assinaláveis entre os vários tipos de cadeias associados às mercadorias e a possibilidade de existência de limitações técnicas e meios que partem das autoridades competentes podem pôr muitos entrados a uma fiscalização efetiva. A Comissão está a planear fazer vários guias técnicos para cada mercadoria, tanto para os operadores como para as entidades competentes. Há, de facto, obrigações de partilha de informação, mas se não houverem recursos, tanto meios técnicos como humanos, pode ser muito difícil pôr em aplicação este regulamento. E depois, em termos de transparência e escrutínio da sociedade, há vários desafios a implementar. Temos, acima de tudo, assegurar que a informação é de qualidade e que é frequente. O regulamento supõe que anualmente existe publicação de dados por parte dos Estados-membros e depois uma agregação desses dados por parte da Comissão, mas esses dados têm que ser de qualidade, têm que ser relevantes e têm que estar disponíveis ao público de forma fácil. E as próprias entidades competentes têm que conseguir dar resposta a esta possibilidade que o regulamento põe de haver denúncias ou em cumprimento do regulamento. E o acesso à justiça tem que ser garantido e tem que ser feito de forma facilitada. Isto é assim um sumário do que eu vejo assim como oportunidades, riscos e desafios para depois alimentarmos o nosso debate. Para já é tudo. Eu se queria passava aqui a palavra à Rita. Podes passar a palavra à Rita. Olá a todos. Deixem-me só certificar-me aqui que consigo partilhar a minha tela. Conseguem ver? Sim, perfeito. Ótimo. Ok, então olá a todos. O meu nome é Rita. Eu faço parte da troca que o Pedro já já descreveu antes. Já estivemos juntos no webinar no ano passado que também abordava este mesmo tema do regulamento anti-desflorestação e em que nós eu enquanto troca também trouxe a questão do comércio internacional para o seio da discussão uma vez que está intimamente ligado àquilo que é o cerne da questão do regulamento anti-desflorestação. Então para vos dar aqui um bocadinho de contexto daquilo em que eu vou falar desculpem eu vou começar por falar então das implicações do regulamento anti-desflorestação e as implicações para o comércio internacional dentro deste aspecto vou falar sobre a questão aqui desculpem tenho um erro não vou abordar a União Europeia neste caso mas apenas Portugal e o comércio internacional à luz do regulamento um bocadinho para situar o porquê deste regulamento e como é que ele interage com o comércio internacional depois os desafios que se avizinham nesse aspecto nomeadamente aqui em relação a esta macrovisão do comércio internacional em relação tanto aos países produtores e aos mercados consumidores e daí passaremos então para o acordo ao E-Mercosul e então eu vou falar um bocadinho sobre os impactos ambientais e sociais esperados não só aqueles que já lá estão como aqueles que são esperados da implementação do acordo caso ele entre em vigor depois vou dar uma visão também um pouco geral dos últimos desenvolvimentos porque isto é um acordo que tem estado em negociação há bastantes anos assim com várias idas e vindas e portanto ultimamente tem havido alguns desenvolvimentos importantes e no final vou então digamos trazer isto tudo de maneira conjunta e vermos em que é que o regulamento anti-desforestação de facto pode ou não pode ajudar a implementação do acordo do E-Mercosul então passando aqui para a questão de Portugal e o comércio internacional à luz do regulamento o que podem ver aqui são primeiro do lado esquerdo é a quantidade de produto importado de países extra UE durante estes cinco anos que aparecem aqui de 2018 a 2022 e eu escolhi representar aqui a soja e a carne de bovino porque estes são importantes estas são importantes mercadorias e matérias primas em relação ao acordo do E-Mercosul que estão incluídas no acordo e portanto sei que fazia sentido começarmos por aqui também estão ambas estes produtos ou estas mercadorias também estão incluídas no regulamento anti-deslustração da UEM e portanto como aqui podem ver estes valores estão em toneladas portanto em relação à soja vocês podem ver que estamos assim as importações de Portugal vindas de países fora da União Europeia e aqui são vários países é toda uma mescla de países entre os quais o Brasil mas podem ver as quantidades que estamos a falar estamos a falar assim dos milhões de toneladas de soja que entram em Portugal vindos desses países e que em alguns casos estão associados à desflustração assim como no caso da carne de bovino claro que aqui por exemplo no caso da carne de bovino temos os anos 2020 e 2021 que temos uma quebra e também é justificada pela questão da pandemia mas os valores estão a aumentar novamente e também podem ver que são quantidades ainda consideráveis e mais uma vez depois do que se pode ver do lado direito é a exposição que alguns que estas importações têm tanto da soja como da carne bovino de países onde eles são produzidos e neste caso são especificamente países que também exportam para Portugal portanto no caso da soja temos o Brasil Paraguai e Argentino e podem ver que no caso da soja é claramente a mercadoria dentre estas duas que tem maior exposição à desflorestação aqui estamos a falar de hectares portanto temos mais de 1500 hectares que estão expostos à desflorestação e assim para dar um bocadinho uma referência um hectare é mais coisa menos coisa um campo de futebol portanto quando estamos a falar de mais 1500 campos de futebol que podem ser traduzidos em exposição à desflorestação estamos a falar de quantidades enormíssimas que acabam por entrar na União Europeia em Portugal neste caso via as importações de soja e no caso da carne de bovino passa-se o mesmo neste caso o Paraguai bem à frente e é do Paraguai que a maioria da carne de bovino que entra em Portugal é mais exposta à desflorestação em ambos os casos a ideia e é por causa disto que o regulamento também tem a importância que tem é nós vemos que aquilo que nós consumimos que chega até nós de facto não vem digamos assim de forma inocente está muitas vezes associado a estes impactos neste caso da desflorestação mas obviamente outros como o Pedro também já referiu em relação a violações de direitos humanos e etc e portanto é à luz um bocadinho deste cenário que vem este regulamento então agora passando para os desafios associados ao comércio internacional especificamente o regulamento anti-desflorestação não é uma iniciativa pioneira no sentido de acabar com a perda global de florestas e a violação de direitos humanos que normalmente vêm associados a isso e estão muito intimamente ligadas e está muito intimamente ligada à forma como o comércio internacional e as cadeias globais de abastecimento se estruturam e estes desafios surgem tanto do lado da produção como do lado do consumo alguns deles que o Pedro também já falou na apresentação dele antes estão direta ou indiretamente têm servido de pano de fundo para alguma contestação que tem havido e que tem gerado à volta do regulamento e que tem sido proveniente dos países produtores das matérias-primas cobertas pelo regulamento países como a Malásia a Indonésia a Tailândia mesmo o Brasil e a Argentina ou o Equador e estes países e aqui quando eu estou a dizer países normalmente esta contestação especificamente que eu estou a falar agora vem da parte de decisores políticos de governantes oficiais do governo etc o que eles alegam neste momento em relação ao regulamento é que é uma medida unilateral cuja elaboração e contribuições e preocupações que foram manifestadas por eles foram largamente desconsideradas entre elas e como está aqui tem o impacto nas economias nacionais e nos meios de subsistência dos pequenos produtores vários destes países também consideram o regulamento uma medida protecionista velada que não é compatível com os princípios da organização mundial do comércio por exemplo com o princípio da não discriminação e é com base nisso que alguns deles já ponderam mesmo apresentar queixas formais à OMC uma coisa que não é inédita neste sentido e mesmo em relação a este tipo de ação da União Europeia porque a Indonésia e a Malásia por exemplo já fizeram reclamações deste tipo queixas formais à OMC em relação à diretiva das energias renováveis da UE que visa a eliminação gradual das importações de óleo de palma não sustentável até 2030 em conjunto com isto com esta contestação que vem digamos assim do topo dos governos e dos decisores políticos temos também alguma contestação que vem dos produtores algumas associações e isto também é que óbvio não são todas algumas que apoiaram de forma assim unânime o regulamento mas algumas associações os produtores também contestaram e juntaram-se à contestação dos decisores políticos e consideram que alguns dos requisitos impostos pelo regulamento e aqui especificamente focam muitas vezes a questão da reestabilidade são impossíveis de cumprir por pequenos produtores e há de facto o risco de que essa responsabilidade possa ser transferida para eles pelos operadores ou pelos os traders que são aqueles que à partida têm esta responsabilidade de acordo com o regulamento por outro lado também há aqui um risco de escoamento e neste caso quando estamos a falar de países produtores este risco de escoamento tem a ver com a passagem ou seja com a transferência da produção de alguns tipos de matérias-primas de ecossistemas que estão cobertos agora pelo regulamento portanto ecossistemas florestais para ecossistemas não estão cobertos pelo regulamento isto é especialmente um grande risco por exemplo no Brasil com a soja como eu estava a falar antes porque muita da soja que é produzida no Brasil e que chega ao E é produzida no Cerrado sendo que há uma larga parte do Cerrado que não faz parte da Amazónia Legal e que não faz parte do ecossistema do ecossistema florestal que está incluído e que está coberto pelo regulamento e que nesse sentido passando a produção para esta parte do ecossistema que não está coberto não esses produtos não serão alvo da mesma devida diligência e dos mesmos requerimentos em relação aqui à substituição da produção para produtos não cobertos isto também já há alguma evidência de que pode haver esta transferência nos países produtores de poderem passar a plantar outros tipos de matérias-primas por exemplo se não estão em erro no país da África Oriental em que já se considera possivelmente substituir a produção de cacau pela produção de bananas porque as bananas não estão cobertas e portanto podendo haver esta substituição e em alguns casos é uma questão de rotatividade e de mudança das plantas e das plantas que são utilizadas isto é um risco que pode acontecer e que pode salvaguardar então não haja cobertura pelo regulamento além disto implementar os mecanismos como eu estava falando antes implementar os mecanismos de reestribilidade necessários que são aqueles que permitirão saber o local da origem dos produtos e verificar se não houve desflorestação no local da produção é de facto uma tarefa complexa do ponto de vista técnico e que pode acarretar custos que não são comportáveis para alguns destes atores nomeadamente dos pequenos produtores por outro lado temos então os países consumidores aqui também podemos considerá-los os grandes mercados consumidores para os quais os países produtores também fornecem matérias-primas além do mercado interno da UE e aqui estamos a falar por exemplo dos Estados Unidos e da China não havendo normas de sustentabilidade semelhantes àquelas que temos na UE e que vamos passar a ter mais com este regulamento é expectável que possa haver uma bifurcação da comercialização das matérias-primas incluídas no regulamento digamos assim ou seja passamos a ter uma produção limpa que é livre de desflorestação e então essa é orientada para o mercado interno da União Europeia enquanto a produção suja aquela que envolve ainda a desflorestação passa a ser canalizada para estes outros mercados que não estão sujeitos ao mesmo nível de requerimentos e assim o objetivo primordial do regulamento que de facto é contribuir para a redução da desflorestação associada ao consumo pode tornar-se significativamente ineficaz porque há de facto esta capacidade e esta possibilidade de segregar as cadeias de abastecimento e de continuarem a ser escoados produtos para outros mercados alternativos sejam mercados domésticos ou outros mercados internacionais menos exigentes do ponto de vista da sustentabilidade da produção e além disto este escoamento para outros mercados pode ainda levar a outro fenómeno digamos assim que é as matérias primas passarem a ser processadas e transformadas em produtos não cobertos pelo regulamento em países fora da UE e que a partir daí consigam acessar o mercado europeu já sem serem sujeitos aos requisitos impostos pelo regulamento porque já foram processadas e já foram transformadas em produtos que já não estão cobertos pelo regulamento portanto isto é também aqui um risco que de facto já está a ser considerado e que é preciso pensar sobre ele Ok então em qualquer dos casos tanto em relação aos países produtores como aos países consumidores é então de extrema importância tendo em conta estes desafios que eu falei antes que a União Europeia abra espaço para a cooperação e para o diálogo de forma a que possamos abordar e possamos eliminar tanto quanto possível estes impactos e efeitos colaterais que podem adivir da implementação do regulamento e que estão intrinsecamente de forma muito íntima ligados à forma complexa como o comércio internacional se estrutura então para garantir a eficácia do regulamento antidesflustração da União Europeia e os objetivos alargados de redução das emissões de gases com efeito de estufa a ação da UE deve também centrar-se na implementação de parcerias e de uma estratégia internacional de cooperação que envolva estes dois conjuntos de países portanto os países consumidores e os países produtores em relação aos países produtores aqui este artigo é do regulamento mesmo e já e mostra que já se prevê que a UE e que os Estados e os seus Estados membros estabeleçam parcerias com os países produtores que permitam lidar com as causas subjacentes à desflustração como por exemplo as questões fundiárias ligadas à posse das terras e a fiscalização no cumprimento das leis ambientais este tipo de parcerias é importante que se foque e isto é algo que aparece mesmo associado a este artigo do regulamento se foque no apoio à melhoria da governação e da monitorização ambiental e é importante que visse também o desenvolvimento de alternativas económicas e o envolvimento dos diferentes stakeholders ou seja das diferentes partes interessadas e afetadas no processo de desenvolvimento desta parceria até para que se consiga perceber de forma mais aprofundada os tipos de impactos que estão a ocorrer ou que se espera que ocorram e qual é que é a maneira de os abordar parece mais viável e mais justa para quem está envolvido nisso já no contexto das parcerias do lado da oferta ai não desculpem ainda no contexto das parcerias do lado da oferta ou seja ainda em relação aos países produtores a UE pode e deve oferecer apoios como eu falei que permitam melhorar esta governação e opa desculpem perdi-me aqui exato agora em relação aos países consumidores já em relação a estes outros mercados consumidores é importante considerar no contexto das parcerias dois aspectos que ainda que estejam interligados e potencialmente e sejam potencialmente consequentes devem ser proativamente incentivados pela União Europeia então o primeiro tem a ver com o regulamento antidesflustração e os requisitos para as impostações que ele comporta terem o potencial de influenciar as normas de outros mercados ou seja passando a União Europeia a importar apenas produtos com informação da sua origem e das respectivas cadeias de abastecimento livros de desflustração outros mercados consumidores ganharam também melhor acesso a esta informação o que por um lado também facilita a adoção de políticas semelhantes contra a desflustração digamos assim que já um modelo que pode ser seguido e parte do trabalho que também já está feito além disto para além da UE outras grandes economias mundiais como a China neste caso comprometeram-se na COP26 em 2021 por exemplo em pôr fim à desflustração até 2030 o que reforça a legitimidade de adotarem medidas vinculativas anti-desflustração e assim a UE tem uma base concreta a partir da qual pode e deve influenciar e coordenar medidas com outros mercados que permitam enfrentar a desflustração importada de forma generalizada e para fazê-lo além dos diálogos bilaterais há por exemplo fóruns como o G7 e o G20 que são boas plataformas ou deveriam ser boas plataformas para 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 prosseguir com estas discussões e onde estas discussões poderiam acontecer de forma de forma mais mais contundente um outro mecanismo que digamos assim em teoria poderia servir de incentivo para assegurar produtos livres de desflustração e também de outros tipos de impactos sociais como os abusos ou as violações dos direitos humanos são os acordos de comércio em teoria mais uma vez porque poderiam ser boas ferramentas para promover a adoção de medidas contra a desflustração melhorar a transparência das cadeias de abastecimento e criar espaços e incentivos para o desenvolvimento sustentável no entanto e de acordo com uma análise feita em 189 países de 2001 a 2012 a desflustração aumentou significativamente ao longo de 3 anos após a promulgação de acordos de comércio livre portanto é precisamente isto que nos traz para a política comercial comum da União Europeia e especificamente agora para o acordo o E-Mercosul então para contextualizar assim só de forma breve o Mercosul é um nome genérico dado ao mercado comum do sul que é um bloco regional sul-americano de integração e comércio que conta neste momento com 4 países membros a Argentina o Brasil o Paraguai e o Uruguai o acordo do E-Mercosul é um acordo de associação e isto significa que está sendo digamos assim sobre 3 grandes pilares que são o pilar do comércio o pilar da cooperação e o pilar do diálogo político e este acordo de associação tem estado em negociação assim com idas e vindas e interrupções e acelerações assim mais ou menos há 20 anos há cerca de 20 anos mas em junho de 2019 a União Europeia e os países do Mercosul chegaram a um acordo de princípio em relação àquele que é o pilar mais contestado até ao momento que é o pilar do comércio e chegaram a este acordo de princípio cuja ratificação implicaria então o aumento e digamos não só o aumento mas de forma mais agilizada acontecer de forma mais agilizada às trocas comerciais entre os dois blocos o que é que isto quer dizer que as disposições comerciais do acordo prevêem que as tarifas de exportação serão eliminadas mais ou menos para 93% dos produtos provenientes do Mercosul que são na sua maioria produtos agropecuários com uma carne bovinha soja que eu já tinha referido antes Portugal tem sido desde sempre um firme apoiante deste acordo devido aos interesses económicos e políticos assim como pela relação histórica com o Brasil que neste caso é o maior membro de pleno direito do Mercosul e que tem sido um país determinante no rumo tomado pelo bloco em termos por exemplo das parcerias económicas estabelecidas após o estabelecimento do acordo de princípio o parlamento europeu e vários países como a França a Áustria e os países baixos manifestaram-se contra a ratificação do acordo tal como ele se encontrava isto muito porque as elevadas taxas de desflustração na Amazónia e a emergência climática foram considerados razões importantes para se decidir dessa forma na altura assim como a preocupação mais ou menos explícita com o setor agrícola europeu e com esta divisão interna o acordo sofreu um revés e ficou assim como se diz em bom português em águas de bacalhau a Comissão Europeia comprometeu-se nessa altura a desenvolver uma adenda ao acordo um chamado instrumento adicional visando melhorar as garantias do acordo e incluir compromissos adicionais que fortaleçam especificamente em particular aqui as disposições de sustentabilidade do acordo tanto em relação à proteção ambiental como dos direitos humanos e além deste instrumento adicional que estamos à espera as mudanças geopolíticas como a vitória do Lula no Brasil e a guerra na Ucrânia obrigaram e têm obrigada ou é olhar para novos mercados como parte do desenvolvimento da sua autonomia estratégica e isso tem incentivado o acordo o E-Mercosul a voltar ao topo da agenda de prioridades da UE contudo os obstáculos à sua ratificação antes continuam a estar presentes e então agora olhando a esse aspecto dos impactos ambientais e sociais com a entrada em vigor deste acordo são esperados impactos negativos a vários níveis e portanto ambientais sociais e económicos também para ambos os lados do Atlântico mais uma vez no webinar anterior organizado em julho e que também contou com organizado pela ZER e que também contou com a presença da troca isto foi abordado de forma detalhada estes impactos e por isso se quiserem assim revê-los e de uma forma mais detalhada podem voltar a rever esse webinar mas aqui eu vou é importante referir alguns destes impactos novamente não vou referir todos mas os que estão aqui é importante referir não só por existirem novos dados mais atualizados como porque alguns deles nomeadamente os impactos ambientais estão intimamente ligados àquilo que é o regulamento anti-desflorestação da UE e aquilo que ele pretende obter no que concerne à redução da desflorestação e degradação florestal e à emissão dos gases com efeito de estufa então tal como indicam várias investigações e relatórios científicos existentes os acordos de comércio livre tendem a promover a expansão da fronteira agrícola e consequentemente exacerbam problemas muitas vezes já existentes e então aqui podemos pegar especificamente no exemplo do Brasil também considerando o facto que é aqui um país-chave no Mercosul e podemos olhar assim de forma mais atenta em relação à questão das exportações de mercadorias agroaquárias e o que é que isso implica então nos últimos isto tem acordo ainda porque o acordo não entrou em vigor então ainda sem acordo nós já tínhamos nos últimos quatro anos portanto mais ou menos desde 2019 a desflorestação da Amazónia brasileira cresceu 59.5% em comparação com os quatro anos anteriores portanto já estamos a olhar aqui a um crescimento da desflorestação ainda sem haver qualquer coisa que o motive mais uma das forças motrizes dessa desflorestação é precisamente a criação de gado bovino que aumentou substancialmente no Brasil em 2021 e aumentou 3.1% que é um grande crescimento e que é o maior desde 2004 e neste momento o Brasil já tem 224 mais 224 milhões de cabeças de gado acrescento aqui que não faltam também estudos de casos que relacionam a criação de gado com cadeias de produção globais que fornecem grandes empresas e marcas de renome mundial JBS Carrefour McDonald's estão aí para ser lindos além disso estima-se que 20% das exportações de soja e pelo menos 17% das exportações de carne bovino do Cerrado e da Amazónia para a União Europeia podem estar contaminadas já neste momento com desflorestação ilegal e aqui vale lembrar que o Cerrado é o bioma de origem de 65% da soja que chega à União Europeia e que em grande parte não está coberto pelo regulamento anti-desflorestação a crescente procura de soja que está muito associada à produção de rações e de alimentos para animais e tem levado a uma grande modificação do uso da terra no Brasil e à expansão da monocultura isto também no Cerrado e ao uso significativo de pesticidas também o Pantanal que é uma zona úmida tropical que se estende do Brasil para Bolívia e para o Paraguai já tem cerca de 16% da sua área ocupada por criação de gado e outras atividades agrícolas além de estar a ser severamente poluído o que tem impactos a nível impactos sérios severos a nível da biodiversidade local devido às grandes quantidades de resíduos agrotóxicos que acabam por chegar por via dos cursos de água ao Pantanal além destas questões mais ambientais temos também a parte social onde temos conflitos rurais e a exploração que estão muito ligados à destruição ambiental promovida pelo agronegócio então no primeiro semestre de 2022 houve um aumento de 33% na violência contra os trabalhadores rurais em relação ao mesmo período do ano anterior e o número de conflitos ligados à posse e utilização da terra tem aumentado ano após ano desde 2006 e a maior parte dos conflitos coincidem com as áreas afetadas pelas atividades do agronegócio estes conflitos e violações dos direitos humanos acabam por estar associados às principais cadeias de abastecimento de soja e de gado bovino e por exemplo a Banga e a Cargill que são grandes empresas multinacionais ligadas à comercialização de grãos e aqui particularmente à soja recorrem repetidamente a produtores de soja associados à violação de direitos indígenas assim como várias propriedades dedicadas à criação de gado se encontram no registro do governo brasileiro de empregadores que utilizam trabalho escravo mão de obra em situação análoga à escravidão com a implementação do EMERCOSUL e com a entrada em vigor do EMERCOSUL a desflorestação pode aumentar entre 122 mil e 260 mil hectares nos países do MERCOSUL sendo que em média cerca de 55% desta desflorestação é esperada no Brasil e com maior probabilidade nos biomas do Cerrado e da Amazónia segundo alguns estudos recentes a desflorestação corre o risco de aumentar em cerca de 5% por ano se o acordo for implementado da forma em que se encontra e além disto o aumento desta desflorestação acontece muitas vezes na proximidade de terras indígenas e de unidades de conservação e este tem sido já um padrão nos últimos anos e portanto tem grande probabilidade de continuar a acontecer e de se tornar ainda mais grave com a entrada em vigor do acordo em resposta também à liberalização do comércio entre os dois blocos é esperado que a produção e exportação de produtos animais processados de bebidas de açúcar e derivados como o etanol para a UE aumente claro e com isto aumentem as emissões associadas tanto à produção como à distribuição e que variam entre 75 e 173 milhões de toneladas o que é muita coisa então em relação aos últimos desenvolvimentos para nos situarmos em relação aos últimos desenvolvimentos no processo de ratificação do MRCOSUL numa declaração recente o vice-presidente da União Europeia comissário para o comércio Dombrowski afirmou que o acordo do MRCOSUL é possivelmente o acordo mais importante que a União Europeia vai concluir devido ao seu valor geopolítico e económico e segundo ele o acordo do MRCOSUL ajudaria a contrariar a presença crescente da China na região sul-americana e abriria também portas de um mercado de mais 260 milhões de consumidores acrescentam também que o acordo poderá facilitar a ação conjunta sobre desafios globais e ter um impacto positivo na sustentabilidade ainda assim a preocupação com os impactos citados anteriormente assim como os possíveis impactos económicos continuam a apresentar e a assombrar a ratificação deste acordo e por esse motivo tem havido algumas mobilizações e desenvolvimentos nas negociações do acordo e isto tem acontecido mais ou menos em dois níveis portanto há aqui uma hipótese que é a divisão do acordo de associação o que implica separar o pilar comercial do acordo dos outros dois pilares e isto permitiria que o acordo de comércio existisse só por si e desta forma o comércio como o comércio internacional é uma competência da União Europeia o acordo de comércio poderia ser ratificado através de decisão interna das instituições europeias e não precisaria do consentimento unânimo do conselho da União Europeia só precisaria de uma maioria qualificada e nem precisaria da ratificação do acordo a nível nacional pelos parlamentos nacionais portanto a opção de dividir os acordos de associação como forma de contornar as críticas de alguns governos e parlamentos dos países da UE foi levantada como eu já referi pela Comissão Europeia para tornar o avanço dos acordos comerciais não só do E-Mercosul mas outros o México o Chile mais fácil e mais rápido contudo esta é uma alteração substancial obviamente ao processo de votação e ratificação destes acordos comerciais e desrespeita a posição dos Estados membros sendo questionável do ponto de vista democrático por exemplo no caso do acordo do E-Mercosul esta divisão iria permitir contornar a oposição dos parlamentos da Áustria dos países baixos da Bélgica e também a posição governamental francesa que perderia o poder de veto no Conselho da União Europeia por outro lado e é nisto que até agora tem havido maior foco embora a divisão do acordo seja algo que está assim um bocadinho na parte de trás a ver se será preciso ser utilizado mas no momento o foco é na negociação do instrumento adicional portanto também ainda segundo Dombrowski o instrumento adicional proposto acrescenta granularidade ao texto do acordo que já foi negociado nomeadamente ao capítulo sobre o comércio e desenvolvimento sustentável segundo Dombrowski também este instrumento juntamente com o regulamento de antidesfustação tem um papel significativo e conseguem cumprir e comatar aqueles que são os desafios de sustentabilidade associados ao acordo vale relembrar aqui que o capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável apesar de apelar para a implementação efetiva dos compromissos ambientais internacionais como o acordo de Paris não tem disposições juridicamente vinculativas e não tem garantias de aplicação destas de implementação destas disposições nomeadamente através de sanções ou de penalização dos incumprimentos assim o objetivo deste instrumento adicional seria reforçar este capítulo e assegurar que as medidas de proteção ambiental climática e dos direitos humanos sejam mais pungentes porque inicialmente elas não eram assim como eu acabei de dizer no capítulo então a elaboração deste instrumento adicional e a negociação da sua adição ao acordo junto dos países Mercosul tem estado a decorrer mas tem sido um processo pautado pela falta de transparência e pelo secretismo ainda assim uma versão provisória deste documento foi vazada para a imprensa em março e da análise desse documento conseguimos ver mais uma vez este instrumento adicional é uma mera declaração de intenções não inclui medidas ou mecanismos vinculativos para a implementação do capítulo nem desenvolve novas formas de abordar os problemas identificados portanto no que concerne por exemplo especificamente às florestas o documento contém um compromisso que refere que ambas as partes tanto Mercosul e União Europeia devem inverter e travar a destruição e degradação florestal até 2030 e tem também um objetivo intermédio aqui ou seja redução de 50% até 2025 em comparação com os níveis atuais no entanto no caso hipotético de haver uma aprovação rápida do acordo é muito difícil conseguir-se cumprir esta promessa porque seria menos de um ano e meio não é? se o acordo fosse aprovado agora é menos de um ano e meio para conseguir atingir esta redução de 50% que é muito complicado e enquanto isso enquanto já nas condições atuais é difícil de atingir a meta estabelecendo o acordo as importações da UE do Mercosul de produtos como a soja carne bovina etc vão contribuir para continuar a aumentar o problema este instrumento por ter estas características também não foi abraçado unanimemente nem pelos países do Mercosul nem pelos países da União Europeia no Mercosul houve contestação face às exigências vindas da União Europeia de forma generalizada o presidente Lula e o presidente Fernandes da Argentina despertaram preocupação com as recentes medidas proteccionistas unilaterais europeias sobre o pretexto de alegadas preocupações ambientais que podem afetar o equilíbrio do acordo isto mais uma vez remete para aquilo que eu falei antes que é sido a contestação dos países produtores e sendo o que eles acrescentam que é necessário haver uma cooperação económica eficaz para impedir que iniciativas em curso da União Europeia como este regulamento afetem negativamente o bem-estar económico e social de ambos os blocos esta declaração esta declaração foram dirigidas assim não só ao instrumento adicional mas como eu já referi também ao regulamento anti-desflustração e à diretiva de energias renováveis que é algo que afeta bastante a Argentina neste caso e também de forma semelhante do lado europeu países como a Áustria e a França reiteraram a sua oposição ao acordo de comércio e continuam a condenar o facto do instrumento adicional não incluir cláusulas de espelho este tipo de cláusulas são cláusulas que visam garantir que os produtos neste caso os produtos agropecuários importados sejam produzidos segundo as mesmas normas que se aplicam na União Europeia ou seja as mesmas normas fitossanitárias de bem-estar animal e ambiental e que são impostas aos produtos nacionais dentro da UE portanto a ideia é que elas sejam também aplicadas e daí chamarem-se cláusulas de espelho aos produtos que seriam importados do EMERC ao sul integrar no acordo esta reciprocidade é uma forma de responder às preocupações levantadas por muitos produtores europeus de que os produtos nacionais não tenham desvantagem competitiva face às importações que não forem sujeitas às mesmas condições digamos assim e se forem produzidas sob normas menos exigentes são à partida menos onerosas também curiosamente uma outra contestação digamos assim que veio do lado europeu veio de Portugal em relação a este instrumento adicional que se manifestou em relação a ele e que se mostrou contra ele devido a estes objetivos em relação à redução da desflorestação que eu referi antes segundo a informação vinda das discussões internas sobre um instrumento a questão prende-se com o facto das taxas de desflorestação que existem no país serem difíceis de conciliar com os objetivos estabelecidos num instrumento adicional e que também é aplicável a Portugal portanto achei isto um bocadinho curioso e finalmente aqui em relação a será que o regulamento resolve estes problemas que estariam à vista em relação ao EMERCOSUL a verdade é que a UE continua a demonstrar uma atuação política que é contraditória e incoerente portanto a política comercial comum na qual não existem alterações de fundo continua a estar em conflito com os compromissos assumidos nas áreas como os direitos humanos e laborais e o ambiente e o acordo do EMERCOSUL é um claro exemplo disto e continua a estar assente sob um modelo obsoleto e extrativista assim nem um instrumento adicional nem o regulamento anti-desflustração da UE conseguem de facto comatar os problemas inerentes ao acordo e tornam-se insuficientes para impedir os impactos sociais e ambientais negativos esperados e isto pode ainda ser particularmente pernicioso este acordo para a credibilidade do regulamento anti-desflustração enquanto instrumento combate a desflustração pois o que acontece é que há o risco do regulamento ser considerado ineficaz assim de uma maneira geral e isso poder influenciar a maneira como o seu cumprimento é abordado isto não quer dizer que o regulamento anti-desflustração não tem mérito continua a ser um marco na luta contra a desflustração e é pioneiro nos seus objetivos mas não é uma fórmula mágica e como qualquer ferramenta política tem limitações que se tornam ainda mais preocupantes no contexto de acordos de comércio que têm como intuito primordial continuar a aumentar as trocas comerciais de produtos cuja produção e consumo são um dos principais problemas motores dos problemas ambientais climáticos e sociais que vemos atualmente algumas das características e elementos omissos do regulamento que o Pedro também já falou são especialmente preocupantes no contexto do acordo do EMERCOSUL e do aumento da desflorestação tais como os ecossistemas incluídos as florestas são o único ecossistema incluído no âmbito do regulamento ainda que a expansão agrícola e os danos associados a ela afetem de forma subejamente conhecida outros ecossistemas como as torfeiras as zonas úmidas e pantanosas e as outras terras arborizadas estando por isso como eu já disse biomas como o Cerrado e mesmo o Pantanal e o Chaco em alto risco de sofrerem consequências da abrangência mais alargada do acordo do EMERCOSUL em relação à mais restrita do regulamento depois temos os produtos descobertos que vão ser só aquelas sete matérias primas mas depois há outras como a cana de açúcar as aves ou o milho que não vão estar sujeitos aos mesmos requerimentos de devida diligência e faço aqui um parênteses para chamar a atenção do facto que Portugal em 2022 pelo menos pelos dados que temos até agora foi o quinto país da UE que mais importou milho de países da extra UE e 64% deste milho veio do Brasil portanto depois temos aqui a questão da proteção dos direitos humanos que os requerimentos da devida diligência do regulamento não estão para a desflustração não estão ao mesmo nível que os dos direitos humanos e portanto as empresas em causa os operadores e os traders apenas terão de cumprir os compromissos e leis em vigor no país da origem das matérias-primas em relação a isto à questão da violação dos direitos humanos sendo que apenas por esta via poderá por exemplo ser exigido o respeito pelo consentimento livre prévio e informado isso não vem por defeito no requerimento da devida diligência do regulamento enquanto nós sabemos que são impactos extremamente importantes e que vão ser exacerbados pelo acordo e depois a questão da cobertura do setor financeiro uma das premissas do acordo é a mercosul é a liberalização dos serviços financeiros facilitando o funcionamento e o investimento das empresas de serviços da União Europeia nos países do Mercosul e vice-versa o papel dos bancos e investidores da União Europeia no financiamento da desflustração está hoje em dia muito bem documentado por exemplo ainda há bocado eu falava com o Pedro sobre recentemente ter sido apresentada uma ação judicial perante o Tribunal Judicial de Paris contra o banco BNP Paribas por este prestar serviços financeiros a empresas como a Marfrig que é uma das maiores empresas mundiais na produção de carne bovino e cujos fornecedores estão envolvidos em desflustração de larga escala na Amazónia exploração de terras indígenas e utilização de trabalho forçado então o setor financeiro que não está abrangido pelo regime da devida diligência pode facilmente facilitar o funcionamento de empresas como a Marfrig no Mercosul e aumentar assim a ameaça às florestas e às comunidades locais e então para terminar no contexto em que vivemos e em que a produção e o consumo acontecem em muitos casos com enormes distâncias entre si e com impactos negativos irreparáveis é inegável que é crucial repensarmos a forma como fazemos a produção e o consumo tanto quantitativamente quanto qualitativamente o comércio internacional que interliga estes dois polos da produção e do consumo é um aspecto fulcral da equação e é por isso crucial considerar em que medida ele contribui para os impactos referidos o regulamento anti-desflustração da UE por se focar no impacto do consumo da UE e nos produtos disponíveis no mercado interno do bloco imiscui-se inevitavelmente nas dinâmicas do comércio internacional e isto fica claro na importância de estabelecer parcerias com países produtores e consumidores no contexto da implementação do regulamento e fica também claro que não é de todo um processo fácil e que a implementação do regulamento tem criado várias tensões e desafios mas mais uma vez muito relacionados ao modo como o comércio internacional está estruturado e as linhas com que se cose concluintantemente este processo já de si difícil de navegar a política comercial comum da UE apresenta-se de forma muito explícita desalinhada com este regulamento e acrescenta obstáculos à sua implementação eficaz nomeadamente na forma como na forma em que se encontram os acordos de comércio bilaterais estes acordos aqui especificamente representados pelo EMERCOSUL continuam baseados em modelos de comércio ultrapassados que não se coadunam com os princípios que se tornam primordiais face aos problemas evidenciados a nível de direitos humanos crise climática biodiversidade e até mesmo da soberania alimentar não é? A possibilidade levantada de dividir estes acordos assim como a falta de transparência e participação das partes afetadas acrescenta a estes problemas também a questão da erosão democrática e tanto o instrumento adicional quanto o regulamento não conseguem dar resposta a estes problemas intrínsecos dos acordos que tenham os contornos do EMERCOSUL então dizendo algo que deveria ser óbvio as políticas e leis desenvolvidas pela União Europeia têm que trabalhar em conjunto têm que se reforçar mutuamente para que sejam alcançados os objetivos a que a UES propõe de forma alargada não é? Neste caso a política comercial comum da União Europeia é onde a transformação tem que acontecer porque é preciso um comércio internacional que seja sustentável e justo e em que os processos de decisão não contem apenas com a contribuição de um número limitado e seleto de interesses e de atores mas que seja pautado por princípios de solidariedade igualdade e cooperação e se baseie sobretudo no respeito pelas pessoas e pelo planeta por último se quiserem aceder à plataforma troca deixo aqui as formas que nos podem encontrar o nosso site e as nossas a nossa presença nas redes sociais qualquer coisa podem contactar-nos por lá enviar-nos no e-mail estamos sempre disponíveis e obrigada pelo tempo Obrigada Rita pelo retrato geral do comércio internacional agora passava a Susana para falarmos também de um aspecto fundamental que é a perspectiva do consumidor e como é que nós no nosso dia-a-dia encaixamos nestes difíceis caminhos Sim então boa tarde a todos vou partilhar a minha tela Ok então novamente boa tarde como o Pedro me apresentou o meu nome é Susana Correia eu sou jurista na Deco e estou numa das estruturas regionais da Deco portanto aqui em Faro e dizer por chegar aqui depois de ouvir o Pedro e a Rita é sempre muito interessante trazer a perspectiva do consumidor que somos todos nós mas trazer aqui o lado da perspectiva e do consumidor e como o consumidor olha para para muitas destas questões e portanto a própria a própria questão de partida que quiser nos colocou ela é muito interessante e nós achamos que está muito bem colocada e coloca-nos sobre o consumo informado e sem deslorestação portanto é uma pergunta um bocadinho desafiante de fazer até porque vamos perceber um bocadinho mais à frente que barreiras existem à informação e portanto falar sobre informação do direito ao consumidor é algo que para a deco é muito importante neste aspecto nós sabemos que a luta contra a deslorestação a degradação florestal implica igualmente a sensibilização dos consumidores para modos de consumo mais sustentáveis e com uma menor pegada ambiental na verdade os dados dos últimos inquéritos que têm sido feitos e portanto o inquérito que foi feito pelo Eurobarómetro na primavera de 2021 aponta efetivamente para que os cidadãos da União Europeia coloquem o ambiente e as alterações climáticas entre as questões mais importantes que os seus países e eles próprios enfrentam portanto diria que não há dúvidas que para os consumidores o ambiente e acho muito engraçado estarmos aqui termos ambientalistas e trazermos aqui também os consumidores acho que cada vez nós somos todos cidadãos mas cada vez mais é importante aproximarmos estas duas maneiras de olhar para os mesmos problemas e portanto sem dúvida que esta é uma das prioridades para todos naquilo que são as tendências e a perspectiva do consumidor nós nós também temos percebido até pelo aquilo que é a procura e as questões que os consumidores nos colocam que cada vez mais temos consumidores preocupados com o impacto ambiental das suas compras e muitos deles dispostos a fazer compras que sejam mais sustentáveis e portanto com dúvidas e como saber como o fazer neste aspecto e percebemos aqui que a desfrustação está muito relacionada também com as nossas escolhas alimentares é também na nossa opinião essencial promover aqui uma maior consciência sobre o impacto que os hábitos alimentares portanto incluindo as nossas próprias escolhas portanto aqui está aqui também uma das pedras angulares que é portanto o impacto dos sistemas alimentares e sobretudo que os consumidores consigam perceber o impacto das suas próprias escolhas sobre o meio ambiente agora a DECO fez parte com a ZER aqui de um grupo de trabalho e tivemos oportunidade de fazer e partilhar aqui alguns dados de uma de uma sondagem que foi feita a nível europeu e os dados foram muito claros e muito favoráveis e portanto nós percebemos que da parte dos consumidores da União Europeia e portanto os consumidores portugueses que responderam também acompanharam sempre estas tendências portanto os consumidores mostraram-se disponíveis eu diria preparados para deixar de comprar em empresas ou responsáveis portanto foi-lhes perguntado ou tentámos perceber como é que seria o seu consumo o seu comportamento portanto perante empresas que vendiam produtos que contribissem para a deslocitação e como podem perceber houve aqui uma grande porcentagem de consumidores que mostraram-se preparados para deixar de comprar às empresas que contribuam para a deslocitação ou até reduzir as suas compras sendo que um pequeno grupo mesmo identificou que estaria mesmo preparado para convencer outras pessoas a boicotar estas empresas e não deixa de ser também interessante perceber que isto liga aqui com aquilo que o Pedro falou logo no início do regulamento impor aqui estas listas públicas onde estarão disponíveis para consulta as infrações e os infratores e portanto o Pedro até escolhia poderem fazer aqui alguma seleção das empresas a quem compram portanto é muito importante que assim o seja e que estas listas estejam efetivamente disponíveis e de uma forma acessível porque efetivamente há um grupo de pessoas que está disponível até de alguma forma boicotar essas empresas quando questionados sobre se suportariam se apoiariam um regulamento que fosse anti-desforestação também os resultados foram surpreendentes e portanto na verdade 81% em cada 10 europeus foi claro em dizer que apoiava uma lei para produtos livres de forestação portanto esta sondagem deu claros sinais de que os consumidores europeus eram a favor de uma legislação robusta para trasvar a desforestação mundial provocada pelos nossos padrões de consumo na verdade como o Pedro explicou não foi tão longe quanto nós gostaríamos ainda assim daquilo que eram as nossas expectativas eu diria que não deixa de ser um passo ambicioso a nível da União Europeia e portanto relativamente a este acordo sobre o regulamento eu vou vou-me apestecer de fazer muitos comentários o Pedro e a Rita foram bastante claros sobre isso e portanto dizer que pelo menos da parte da vista dos consumidores este regulamento dá-lhes algumas garantias apesar de nós sabemos as fragilidades que o regulamento em si tem mas de que os produtos que consomem no mercado não contribuem para a desforestação e isto é marcadamente importante para os consumidores e portanto eu diria ainda e para dar aqui conta de que este 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 regulamento foi acompanhado pela ZERO pela DECO e também pela Troca e surgiu aqui uma sinergia muito interessante de acompanhamento de análise deste documento estas digamos que três visões e eu diria que foi um processo que estas três entidades tivemos de acompanhamento da proposta de análise da proposta de fazer aquilo que quase comumente se chama de lobby portanto de defendermos aqui uma posição e mostra realmente a importância de estreitar visões e de percebermos até do ponto de vista dos consumidores qual é a sua o seu interesse para estas matérias e como é que os podemos então ajudar a ter um consumo informado e dito isto eu gostaria de também dar aqui conta de uns dados do inquérito realizado em 2019 pelo BEUC portanto pela Organização Europeia de Associações de Consumidores que fez um estudo em toda a Europa sobre sustentabilidade na alimentação e este estudo deu-nos dados muito interessantes porque na altura mais de metade dos consumidores europeus que foram entrevistados disseram que tinham alguma preocupação com a sustentabilidade ou a sustentabilidade tinha muita influência na altura das suas escolhas alimentares e surpreendentemente dois terços dos consumidores mostravam-se dispostos a mudar os seus hábitos alimentares pelo ambiente mas na verdade a maioria deles revelou ter dificuldades em transformar as suas intenções em hábitos e a perguntados sobre quais os principais obstáculos na verdade a maioria deles identificou o preço a falta de conhecimento a dificuldade e o desafio em identificar o que é que são opções alimentares sustentáveis como os principais três objetivos que os impede de comer de forma mais sustentável sendo que esta própria questão do que é que é uma alimentação uma dieta sustentável também se revelou algo complexo e identificar e portanto é também importante aqui que haja cada vez mais uma maior sensibilização dos consumidores para o que é que poderá ser comer de forma mais sustentável e também que comer de forma sustentável não tem necessariamente de custar mais nós nós sabemos que se estas alterações e o Pedro falava na mudança dos padrões de consumo portanto se nós olharmos aqui para as nossas opções alimentares se fizermos algumas alterações dietéticas como por exemplo a redução do consumo de carne a mudança por exemplo para a água da torneira em vez de água engarrafada e também como o Pedro bem colocou a tónica a redução do desperdício alimentar poderíamos ter aqui de alguma forma uma redução digamos que por um lado ao nível do orçamento e do dinheiro que despendemos para poder apostar noutro tipo de alimentos por outro lado também cada vez mais é importante sensibilizar para a importância das cadeias de abastecimento mais curtas e como isto pode ser também uma forma estas duas questões como estas duas questões aliadas podem ser uma forma então de tornar os alimentos mais sustentáveis ou os alimentos sustentáveis mais acessíveis a todos e isto realmente é um grande problema sem dúvida que como vos disse além do preço da falta de conhecimento e da própria dificuldade a identificar aquilo que são as opções alimentares mais sustentáveis uma outra questão que complica muito aqui é o consumo informado e que também existe aqui quando falamos de frustração está aqui relacionado com o greenwashing portanto estou-vos a falar de alegações ambientais portanto técnicas de uma técnica de marketing em que uma determinada empresa alega que tem um determinado desempenho ambiental ou que um determinado produto tem um determinado desempenho ambiental e portanto muitas vezes por entre os consumidores e portanto percebemos já não é que estão mais dispostos a fazer com escolhas mais sustentáveis e portanto enfrentam a barreira do preço mas depois quando vão fazer uma compra é muitas vezes difícil também compreender as várias alegações que existem nas embalagens nos alimentos e portanto aqui o greenwashing eu sou-me também aqui uma uma componente muito grande e portanto falo-vos de expressões vagas expressões banais genéricas que na prática não traduzem nada sobre o verdadeiro desempenho ambiental daquele produto e portanto está está também neste momento foi já divulgada a proposta diretiva portanto está a ser trabalhada neste momento a nível também da comissão uma proposta que pretende também combater o greenwashing portanto o que posso dizer desta diretiva é que ela crerá sem dúvida mais clareza e mais garantias para os consumidores de que um produto ou serviço que é vendido e que apresenta uma determinada alegação ambiental de que verdade na realidade essa alegação ambiental é verdadeira e foi alvo de uma verificação antes dela ser ostentada isto também claro que é importante porque permite então os consumidores fazerem escolhas mais sustentáveis e por outro lado também acabamos aqui por as próprias empresas que fazem um verdadeiro esforço em melhorar a sua sustentabilidade dos seus produtos também portanto essas verdadeiras empresas que fazem esse investimento acabam por ser recompensadas atravessamos alturas muito complicadas para os consumidores e portanto aqueles que fazem um verdadeiro investimento em comprar um produto que pensam que tem um menor impacto ambiental é de veras digamos que é um defraudar da sua confiança quando na verdade percebem-se que aquela alegação não é verdadeira e portanto aqui permitam uma expressão mas serão um bocadinho a separar o trigo do joio vamos ter finalmente e aí esperamos que a lei a ser cumprida e devidamente fiscalizada que só tenhamos as verdadeiras alegações ambientais e portanto dar aqui também um passo e portanto não teremos e teremos aqui digamos que menos um problema sobre como por exemplo ser mais sustentável então para para terminar eu diria que temos aqui uma grande questão para os consumidores e que nos tem tomado ao mundo o nosso tempo é no meio destes desafios todos como tornar a opção sustentável a mais fácil e acessível a todos os consumidores e trago-vos aqui algumas ideias algumas que são já nossas conhecidas e são também lutas em que temos o gosto de as partilhar com a zero trago-vos aqui por exemplo a questão de trazer e remover os obstáculos injustificados neste caso os obstáculos injustificados que existem às compras a granel tivemos agora no mês de março portanto além de ser o mês do consumidor também houve aqui um grande movimento do mês do granel portanto criar aqui esta alerta que existem entraves ainda a estas compras que na verdade são sustentáveis porque permite-nos reutilizar as embalagens que nós já temos permite-nos comprar as quantidades que apenas necessitamos e mais uma vez falar de sustentabilidade na alimentação sem abordar a questão do desperdício alimentar não pode ser portanto é aqui um fenómeno que tem um peso muito grande como o Pedro dizia um terço dos alimentos são desperdiçados a grande parte do desperdício todos os inquéritos e estudos apontam para que estejam na casa dos consumidores e portanto temos que perceber como é que vamos também dar ferramentas para que os próprios consumidores possam combater o desperdício alimentar portanto diria que também é importantíssimo destabilizar ferramentas e soluções cada vez mais práticas que ajudem os consumidores aqui a ter mais informação por exemplo melhores instruções de ardem de ensinamento de produtos alimentares marcação de datas de validade também mais claras portanto os consumidores reportam ainda algumas dúvidas na interpretação das datas de validade entre datas de consumir até ou preferentes de gerar aqui alguma confusão além disso portanto diria até que a primeira delas todas é aumentar até a disponibilidade e a variedade destes produtos e a um preço acessível e portanto penso que esta será a grande dificuldade mas devemos colocar o nosso enfoque de opção sustentável ser efetivamente até mais acessível economicamente por outro lado também como é que vamos traduzir esta informação toda e como é que os consumidores poderão fazer a minha escolha neste caso nós também defendemos aqui a introdução de um rótulo um rótulo para a sustentabilidade que inclui aqui várias vertentes portanto a parte ambiental a parte económica a nutricional e portanto que os consumidores tenham essa informação muito clara quando estão a fazer as suas compras possam rapidamente entender de vários produtos que estão disponíveis qual aquele que é o mais sustentável dentro destas suas várias categorias diria também que é importante continuar a monitorizar o marketing de determinados alimentos portanto os alimentos ricos em gordura saturada de sal e açúcares portanto a nossa legislação até está bastante adequada no entanto aquilo que nós percebemos é que em ambiente digital é necessária que a intervenção seja feita de uma forma muito mais rápida e portanto há aqui vários aspectos também diria que é importante também que as entidades públicas deem então o exemplo daquilo que deve ser uma alimentação sustentável e neste aspecto todas as cantinas refeitórios de gestão pública também poderiam e deveriam abastecer com produtos de origem local e portanto dar aqui também e portanto e sazonal e privilegiar também mais uma vez estas proximidades e aqui haver aqui a implementação de um sistema de compras públicas que realmente também desse o sinal aos consumidores aos produtores do qual é o caminho por fim mais uma vez temos que conhecer bem o fenómeno do serviço alimentar e é necessário focar a nossa atenção também em planos para a literacia para combater o serviço alimentar e eu diria aqui que os municípios também neste aspecto têm um papel a avançar em termos de conclusão eu diria que é difícil ser consumidor é difícil fazer as melhores escolhas mas sem dúvida que os consumidores as querem fazer e portanto diria que temos que trabalhar no sentido de remover estes obstáculos remover as barreiras para que possamos todos caminhar no mesmo sentido e efetivamente as nossas intenções passarem a ser os atos Obrigado Susana mesmo a propósito há aqui uma questão colocada pela Ana Moreno aqui em relação à visibilidade da informação nos supermercados e a questão dos distribuidores também ter uma atuação mais sustentável no seu papel de abastecimento e se calhar aqui punha a questão do próprio e do papel do ambiente de consumo na formação destes hábitos e padrões de consumo É verdade sim eu diria que temos que tornar os ambientes alimentares também mais sustentáveis e é isso que falamos quando nós vamos ao supermercado nós percebemos muitas vezes que a maioria dos produtos que se encontram em promoção e que se encontram em destaque são até aqueles que além de serem menos sustentáveis são também muitas vezes os menos saudáveis e portanto como tornar estes ambientes mais amigos do consumidor para ele poder fazer aqui as escolhas mais sustentáveis existem portanto no Reino Unido foi até colocado neste momento foi proibido a colocação de determinados produtos em determinadas zonas é uma ideia que se coloca portanto os produtos em promoção não estarem em locais de destaque no Reino Unido até se queria ir mais longe e no sentido de proibir até que produtos que fossem ricos em gorduras sal e açúcar não estivessem em promoção mas neste momento essa parte essa norma está à suspensa portanto ela não avançou mas eu diria que sem dúvida enquanto não transformarmos os ambientes em que os consumidores circulam mais sustentáveis e tornarmos essa oferta mais acessível mais barata e quase que por defeito existente não é fácil diria também aquilo que há pouco vos falava portanto este estudo do Belk diz-nos também que os consumidores não querem que façam para eles as escolhas ou seja estes produtos terão que continuar a existir e portanto as pessoas manifestam que os querem comprar mas por exemplo podemos tornar quase que por design que estes produtos sejam um bocadinho reformulados até a nível nutricional mas eu diria que aqui a questão do rótulo para a sustentabilidade que se prevê que durante este ano haja uma proposta da comissão para isso e que o consumidor possa ver claramente e de uma forma desagregada se aquele ambiente se aquele determinado produto como é que ele é em termos de nutrição qual é o seu impacto ambiental qual é o seu impacto social e isto é também e liga aqui com os direitos dos trabalhadores das comunidades onde isso é feito e portanto haver esta informação de uma forma desagregada permite aqui os consumidores cada vez mais orientarem as suas escolhas para as mais sustentáveis Um dos objetivos do regulamento é precisamente tentar separar aqui o trigo do joio e evitar que milho que não provoque impactos a nível da desflustração e nas comunidades locais possa circular mais livremente e não chegar às nossas prateleiras outros produtos em que não sabemos qual é o impacto Há aqui outras questões que se colocavam mas eu colocava se calhar à Rita em relação ao tratado do E-Marco-Sul há alguma diferença de posição vista agora com a nova presidência do Lula em termos de quais são os impactos esperados ambientais e humanos no Brasil Então a verdade é que também tem sido mobilizada um bocadinho o facto que o Lula foi eleito e que nos mandatos anteriores deles houve uma redução da desflustração tem sido utilizado muito esse argumento de agora já não estamos perante um presidente problemático como era o Bolsonaro a todos os níveis agora nesse aspecto já não temos aqui essa barreira então tem sido utilizado esse argumento de que o Lula vai e pelo que temos visto tem intenção de ter melhor atuação muito melhor atuação nesse aspecto do que o Bolsonaro em termos de atuação ambiental e tudo mais e por conta disso há vários decisores políticos governantes membros do parlamento europeu etc que têm utilizado essa narrativa para um pouco limpar a cara do acordo do Mercosul no entanto isso claro é digamos assim uma desculpa não é porque o Lula também não é milagreiro assim como o regulamento da antidesflustração não o é o Lula também não é tem aqui também um balanço de forças políticas muito difícil de conciliar não é e portanto também não vai ser uma tarefa fácil para ele conseguir que que estes objetivos ambientais sejam cumpridos já de si tendo em conta como eu falei os impactos que nós já sabemos que estão lá e que não tem nada a ver com o acordo de comércio agora se o acordo de comércio for entrar em vigor além daquilo que está lá é esperado que haja uma exacerbação do que já se encontra portanto vai ser difícil até para ele conseguir conciliar estas duas questões há questão também de ter que reestruturar serviços como o caso do IBAMA para tentar conter a exportação que entrou em pique e todo um conjunto de direitos adquiridos que se facilitou na aquisição de terras não vai ser nada fácil não vai ser tanto que este mês de fevereiro que passou 2023 foi um dos meses que teve maior taxa de desflorestação que ainda é uma herança digamos assim do governo anterior apesar de o Lula já ter sido eleito obviamente isto são consequências ainda que vêm das decisões anteriores e portanto reverter todo este processo precisamente o desmonte que houve das autoridades competentes como o IBAMA e como outras a nível estatal a questão da posse da terra e da questão fundiária todos esses aspectos revertê-los agora vai ser uma tarefa difícil e mais uma vez uma coisa que ele não consegue fazer sozinho vai ter que entrar aqui em muitos acordos e tem aqui um balanço de forças políticas complicada à espera dele no Congresso e no Senado portanto não é algo que nós até possamos só pôr seja justo até só pôr nas costas dele mas é por isso que também não é um argumento que deve ser embora seja utilizado não é um argumento que deve ser utilizado neste contexto porque o problema ultrapassa a presidência do Lula ou a presidência de quem for nos países do Mercosul isto tem de tudo a ver com o modelo que estamos aqui a falar e claro que são países em desenvolvimento ou ditos em desenvolvimento que também estão de mãos atadas numa série de outros setores para os quais este acordo também não contribui o desenvolvimento dos setores secundários e terciários etc desenvolvimentos de indústrias pelo contrário até nesse sentido que há hipótese e que o próprio Lula já referiu a hipótese de se reabrir o acordo para se rever em algumas cláusulas não associadas especificamente à sustentabilidade mas a outros aspectos e portanto é aqui uma equação difícil de fazer mas é por causa disso que não tem que estar aí o foco acho que esse é um elemento distrativo o foco tem que estar noutros aspectos nomeadamente como é que este acordo funciona ou como é que ele não funciona dito de outra maneira e qual é que é a alternativa que nós podemos ter porque ninguém está aqui a dizer que tem que deixar de ter comércio internacional não é nada disso mas de que forma é que ele pode ser feito para que isto não seja que estes impactos não sejam os impactos esperados sem dúvida temos aqui mais algumas algumas questões aqui a Ana Moreno reflete-se também sobre a questão do acordo do E-Marco-Sul considera que é uma lógica obsoleta e continua liberalizada desempregadamente para beneficiar multinacionais e tu falavas mesmo desta dinâmica quase distrativa em que o valor acrescentado desaparece porque tende a ser uma extração de mercaderias primárias que acabam depois por ser processadas noutro sítio e lá e lá e do valor e vem de encontro uma outra conversa que tivemos sobre a distribuição do valor ao longo da cadeia porque muitas vezes como dizias olhamos para este abastecimento alimentar como produtor e consumidor mas os intermediários desta cadeia são tão extensos e acumulam grande parte do valor que há aqui questões também de justiça de quem deve ter o esforço de mudar essas estruturas e a Suzana falava das cadeias curtas e uma espécie de retomar de algumas ligações mais diretas entre produtor e consumidor poderão ser um bocado mais ilustrativas de uma mudança paradigmática que nem sempre é possível mas sim diz não ia dizer não é porque é uma discussão porque nós percebemos que um grande obstáculo e portanto para os consumidores é efetivamente o preço não é e leva-nos aqui a uma questão de qual é o verdadeiro preço dos alimentos que consumimos não é se aquele preço reflete os impactos que eles têm quer no ambiente quer na nossa própria saúde e portanto isto aqui até nos coloca outras questões sobre os alimentos muito processados que são muitas vezes claramente mais baratos e altamente saciantes e portanto nós aqui também temos de perceber que muitos consumidores infelizmente a sua preocupação é alimentar a sua família antes de pensar qual será escolha até mais saudável ou mais sustentável ainda que alguns até desconheçam em rigor qual é o impacto que alimentei na sua saúde mas é como tu diz isso portanto nós muitas vezes associamos que determinados alimentos são muito caros e o próprio agricultor também recebe muito pouco não é portanto falamos aqui até no valor justo do que é que aquela família o que é que aquele agricultor recebe nem está aqui toda uma cadeia intermediária não é portanto fala-se agora muito nos observatórios dos preços e portanto quando também queremos que os consumidores sejam mais sustentáveis e possam comprar os consumidores até gostariam de comprar mais não é mas para muitas pessoas comprar um molho de brócolos é algo é algo muito complicado não é portanto qual é o preço como é que qual é o preço qual é o sinal que o preço dá e como é que nós fazemos com que seja ao contrário não é como é que nós aqui estreitamos consumidores e muitas vezes os verdadeiros produtores para que os dois ganhem mais não é portanto não haja tanta gente a ganhar no meio mas que estas duas pontas que são muitas vezes as mais frágeis no processo possam-se quase que ajudar uma a outra não é diria que isso também é algo que deve merecer a nossa reflexão é acho que é um dos grandes desafios é voltar a conectar essas duas pontas da cadeia e realmente olhando para cadeias mais curtas também acho que recentemente houve um relatório da Comissão Europeia que avaliava algumas das políticas em atraso em termos de efetividade em Portugal e uma delas é a economia circular até que ponto é que isso não poderia ser uma prioridade da nossa economia circular infelizmente eu acompanho algumas coisas da política agrícola nacional nós no quadro anterior de apoios até tínhamos um apoio às cadeias curtas agroalimentares mas neste quadro já não temos esse apoio infelizmente no quadro anterior de apoio também grande parte das verbas serviu mais para construção ou reconstrução de mercados municipais portanto a infraestrutura do propriamente para apoiar esta dinâmica do produtor local e do consumidor local que a nossa ver é um erro estratégico e agora nem temos verba diretamente associada a isso acho que há aqui uma leitura muito muito errada daquilo que daquilo que pode acontecer só colocar aqui mais uma questão do Euclides que falava sobre o regulamento se no regulamento europeu se prevê a remuneração de serviços ambientais eu creio que diretamente não talvez através das parcerias talvez pode ser um dos mecanismos de facto em que os apoios dados sejam através desse tipo de fundos mas só nesse âmbito tendo em conta aquilo que são as disposições que sabemos que estão atualmente no regulamento e que são aquelas que à partida serão aprovadas no parlamento europeu e que estarão no texto final do regulamento isso não está previsto só lá está através destas medidas indiretas por exemplo através de medidas de cooperação parceria etc e a Cassandra querido coloca também uma questão se não seria uma boa forma de atuar nos pacotes de tabaco parece fumar mata nas bolachas com óleo de palma e nas fomas de combustível com este aditivo por exemplo consumir este produto mata a floresta e usar o amicotancos que a Zé teve uma campanha precisamente dos biocombustíveis precisamente mas até que ponto é que a retolagem consegue fazer tudo e é viável nós falávamos também a retolagem e a certificação que às vezes são custos adicionais a quem faz bem e como é que nós podemos reverter um pouco esse princípio e tentar ser mais fácil e mais barato fazer bem do que fazer Bom, eu diria aqui que proibir não é? Proibir produtos na parte de lei de causa de desfrustação é um caminho não é? A questão da certificação é complexa nós sabemos que a certificação é cara e vai colocar alguns entravos a própria lei agora que já vou falar a proposta diretiva que vem sobre o greenwashing também vai ajudar não é? Porque eu também diria que o contrário é o pior não é? Nós compramos um produto achando que estamos a fazer melhor escolha e afinal ele está cheio de óleo de palma não é? Eu acho que isso também defrauda muitas expectativas dos consumidores agora na verdade assim como os consumidores se queixam que os produtos são caros os próprios os pequenos também produtores também se queixam que a certificação é cara não há aqui não há aqui soluções e na verdade diria que numa fase deste consumo e como estamos numa sociedade desta forma aqui a certificação ainda que haja algumas questões dá-nos aqui maior solução e a segurança quanto aos rótulos assim não fazem todo o trabalho mas os rótulos dão uma grande ajuda não é? Se nós pensarmos enquanto consumidores quando nós vamos às compras é uma grande azáfona não é? Portanto termos alguma informação simplificada que nós possamos rapidamente menos compreender e dar-nos ali quase como semáforo não é? Portanto os rótulos que funcionam por forma de sistema de semáforo com cores dão-nos ali alguma ajuda ainda que depois possamos e devemos perceber como é que lá se chega não é? Mas temos ali logo um alerta e por vezes um travão não é? E é importante e vamos também perceber que mecanismo é que vai ser adotado e que rótulo é que também vai ser adotado neste momento ainda não sabemos que sistema será aprovado mas que ele existir vai em princípio até ao final deste ano teremos a proposta Deixa-me só fazer um comentário Pedro em relação a isto mesmo da certificação acaba por ser um bocadinho o que acontece com a registrabilidade esta questão de se poder passar essa responsabilização unicamente para o produtor e estes atores que estão aqui no meio estes retalhistas e traders e etc acabam por eles sim externalizar essa responsabilidade para outros e eles não contribuem de forma direta para que sejam implementados estes sistemas seja de registrabilidade seja de certificação no entanto quando nós vamos vender estes produtos ao consumidor muitas vezes os preços são mais elevados se for produzido de forma sustentável se for etc se for etc e normalmente o que se diz é a produção foi mais cara portanto o consumidor paga mais no entanto vamos ver e na outra ponta da cadeia de abastecimento o produtor não está a receber propriamente mais por eles muitas vezes ou a grande parte do lucro que fica aqui fica neste ponto intermédio portanto mesmo em relação e que eu acho que podem ser estes rótulos podem ser uma boa maneira de abordar e de eliminar alguns destes problemas destas desigualdades que existem na falta de distribuição dentro das cadeias de abastecimento mas por exemplo porque não uma certificação de eu sou um operador que paga um salário digno ao meu produtor não é? isto por exemplo isto é uma coisa que é extremamente problemática nas cadeias de abastecimento do cacau a maioria dos produtores de cacau são pequenos produtores que vivem em extrema pobreza a questão do trabalho infantil muitas vezes ocorre porque a família não tem capacidade para poder dispensar o trabalho que aquela criança ia fazer se fosse para a escola e precisa que aquela criança fique a contribuir para o orçamento familiar porquê? porque o preço que é pago pelo trabalho de colheita etc do fruto do cacau e tudo mais é pago a um preço abaixo de qualquer dignidade humana não é? portanto aqui por exemplo havia uma certificação que me dissesse olha eu sou um distribuidor eu sou um trader eu sou um operador eu sou um retalhista que paga de maneira digna aos seus produtores pode ser uma maneira de tentar aqui que a certificação fique nestes atores da cadeia e que por outro lado eu saiba que aquelas pessoas estão a ser pagas o que é preciso que seja pago que é já aqui um produto de externalização um custo de externalização que muitas vezes não nós não chegamos a saber que ele está lá não é? que é o facto de as pessoas não terem tido a remuneração que era justa não é? portanto talvez aqui pensarmos que mecanismos que agora até utilizamos mas não utilizamos em certos pontos da cadeia mas poderíamos utilizar para promover precisamente esta distribuição e tentar que os lucros não se fiquem só naquela parte do funil mas que sejam distribuídos por todos e que seja mais fácil para consumidores e também para produtores não é? Sim porque há mesmo quem argumento que por exemplo os nossos instrumentos político-financeiros como é o caso da política agrícola comum muitas vezes o que faz é dar uma compensação a essa extração de valor na produção primária e é de facto uma trans muito grande essa é que eu tenho um texto e era interessante haver um pouco mais de transparência onde é que estão os custos e onde é que ficam os lucros ao longo da cadeia porque às vezes também há que ter em conta os custos da distribuição do processamento etc se calhar uma melhor transparência nas várias componentes no preço final podia ajudar bastante nos esclarecimentos onde é que estão as meias injustiças ao longo da cadeia Sem dúvida até pelo aspecto que nós falámos antes em relação à questão dos pequenos operadores também não é? Não podemos pôr toda a gente dentro do mesmo saco nem todos são uma carguil e nem todos têm a mesma capacidade de fazer frente às mesmas coisas não é? Mas quando estamos a falar por exemplo deste tipo de atores e que até muitas vezes estas questões de impactos ambientais e sociais estão associadas muito mais a estas cadeias do que a dos pequenos operadores por exemplo estes atores têm capacidade pelo menos pelo que sabe dos lucros que fazem em nível anual não é? A Cargill acho que eu ano passado fez não sei quantos bilhões milhares de milhões não é? Portanto não se pode aqui dizer que está à rasca para conseguir chegar ao próximo mês não é? E nesse aspecto como é que se justifica que então não haja capacidade lá está para dar salários melhores até para que hajam práticas melhores não é? Porque muitas vezes a questão da desflorestação vem associada a questões de pobreza a questões de sobrevivência não é? Não vem só associada à questão de lucro propriamente dito portanto aqui haver este reconhecimento de há capacidade para então há responsabilidade de não é? A nossa hora já vai avançada e se nós se calhar iremos fechando aqui este webinar se calhar só mais uma mais uma questão aqui do do Paulo Leitão que fala da certificação do cacau da R.A. Eu não sei bem o que é que é R.A. Já tem todos os produtos de chocolate talvez o Paulo possa esclarecer um pouco melhor aqui mas há alguns esquemas de certificação como o Comércio Justo etc que já tentam incorporar algumas destas coisas A Maria do Céu também diz que no México a política de boa relutuagem acabou por criar uma mudança nos padrões de consumo é interessante nós pesquisamos mais sobre isso E aqui das questões já já respondidas havia aqui uma questão sobre como é que a fiscalização era efetivamente feita no regulamento acho que é importante nós respondermos a esta mesmo aqui no webinar só assim para finalizar a fiscalização de última linha é remetida para as chamadas autoridades competentes vão ser designadas por cada estado membro acabam por ser feitas mesmo à entrada do mercado dependendo de qual é o estado membro que é feito a avaliação de risco e a devida diligência são medidas digamos preventivas e o fiscalizador acaba por ter que fiscalizar na prática à entrada do mercado ou à saída do mercado e acho que com isso finalizávamos aqui o nosso webinar obrigado pela vossa participação Rita e Suzana obrigado a todos vocês que nos estão a ver aí em casa nós no final do webinar depois iremos partilhar o link para o vídeo para quem quiser rever ou para quem não teve a oportunidade de se inscrever mas não teve a oportunidade de vir eu também vou recolher junto da Rita e da Suzana as apresentações para depois partilharmos com os nossos participantes inscritos e com isso finalizamos aqui este webinar muito obrigado a todos